Olá, meus amigos, eu sou Nelson Marques e mais uma vez estou aqui para fazer aquele convite tradicional de todas as quintas-feiras, às 19h. Nessa próxima quinta-feira, agora dia 10 do 9, nós receberemos no nosso programa a Juíza Federal Luciana Ortiz. Ela vai falar sobre gestão e inovação no sistema judiciário. Você não pode perder, a entrevista está muito bacana. Até lá! E aí